Boa tarde senhoras e senhores, hoje é 7 de março de 2024, são 18 horas e 30 minutos. Minha amiga, meu amigo, você trabalha, você também tem cérebro e neurônios, então ajude a denunciar o crime dessa deputada bolsonarista pelo PL de Santa Catarina, que está promovendo um ataque a todos os trabalhadores brasileiros. Se você trabalha, se você não é empresário, se você não é dono da empresa, se você é empregado de alguém, você precisa saber e tomar as suas providências contra essa deputada. Que providências falar mal dela, fale mal da deputada Júlia Zanatta para todos quantos você possa, porque o que ela está fazendo com o trabalhador brasileiro, com uma parte dos trabalhadores brasileiros, Amanhã ela vai fazer com você, então proteja a sua classe, a classe daqueles que precisam levantar cedo e trabalhar todos os dias. Veja o que essa mulher está fazendo. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. Minha amiga, meu amigo, uma deputada bolsonarista propôs um projeto que vai prejudicar todos os trabalhadores. O projeto dela é uma reação ao projeto do presidente Lula, que prevê direitos e contribuição ao INSS para motoristas de APPs, de aplicativos. O projeto propõe que motoristas recebam valor mínimo de R$ 32,00 por hora trabalhada, jornada poderá chegar a 12 horas diárias se houver um acordo coletivo, e o presidente Lula enviou ao Congresso, na segunda-feira, o projeto de lei que cria um pacote de direitos para motoristas e aplicativo. Pela proposta, não haverá vínculo de trabalho entre motorista e APP previsto pela CLT. Caso o texto seja aprovado pelos parlamentares, os motoristas receberão valor mínimo por hora trabalhada, e junto com as empresas contribuirão com o INSS com essa medida. Entre outros pontos, o projeto do governo propõe jornada de trabalho de 8 horas diárias, podendo chegar a 12 horas se houver acordo coletivo, criação da categoria trabalhador autônomo por plataforma. O trabalhador poderá escolher quando trabalhar e não haverá vínculo de exclusividade, haverá sindicato da categoria. O trabalhador deverá ter conhecimento sobre as regras de oferta de viagens. O trabalhador deverá ter remuneração mínima mais o ganho variável com as corridas. A hora trabalhada deverá ter valor de R$ 32,00. Dados do IBGE mostram que o Brasil tem 1,5 milhão de motoristas por aplicativo. 52,2% trabalham com transportes passageiros, 39,5% com entrega de comida e produtos e 13,2% com prestação de serviços. No caso dos motoristas, ainda segundo o IBGE, a renda média foi de R$ 2.454,00, incluindo as despesas com o carro. Veja bem que o Uber elogiou a proposta do Lula para regularizar motoristas de plataforma. Veja só, o Uber não foi o UPT ou a CUT. Após o Lula apresentar o projeto, a Uber elogiou a proposta que estabelece diretrizes para trabalho e remuneração para trabalhadores proposta por Lula. Aí aparece a deputada Júlia Zanatta, aquela que anda armada por aí com uma guirlanda de flores na cabeça, emulando a estética nazista, não estou dizendo que ela é nazista, mas estou dizendo que ela emula estética nazista, ou seja, imita estética nazista, e isso é inquestionável. Ela diz que a intenção desse projeto maluco é dar segurança jurídica à proposta, que também cria exceção à obrigação de inscrição de atividade remunerada na carteira de motorista. Veja bem que essa mulher apareceu algum tempo atrás com uma camiseta que tinha uma mão com quatro dedos, igual a mão de Lula, faltando o dedo mindinho, toda perfurada de balas, e ela segurando um fuzil. A deputada Júlia Zanatta protocolou, na segunda-feira, projeto para regulamentar o trabalho por aplicativo que vai na contramão da proposta do Lula. O texto trata de motoristas e entregadores de aplicativos, além do serviço de transporte coletivo. A proposta prevê, por exemplo, que o trabalhador será remunerado exclusivamente pelo valor aceito pelo prestador em relação a cada incursão, ou seja, só o que der a corrida, sem ganho mínimo. Ela quer acabar com o ganho mínimo que o Lula pôs no projeto, exclusivamente pelo valor aceito pelo prestador em relação a cada incursão, e proíbe a prévia remuneração mínima diária, semanal, mensal, qualquer tipo de remuneração mínima. Também estabelece que a relação jurídica entre o prestador de serviço e a plataforma poderá ser mediante contrato, desde que não haja jornada fixa ou obrigatória ao trabalhador, nem o valor mínimo de remuneração por período trabalhado. O texto indica ainda que risco da atividade é de total responsabilidade do trabalhador. Se ele bater o carro, se ele for assaltado, aconteça o que acontecer, ele que se dane. Ou a empresa que contrata não tem risco, só lucro. O risco fica todo para o trabalhador. A proposta muda o Código de Trânsito Brasileiro e cria exceção à regra de inscrição de atividade remunerada na carteira de motorista. Na justificativa para atacar os trabalhadores dessa forma, a deputada afirma que o objetivo é dar segurança jurídica às empresas e aos trabalhadores. Ou é tirar a remuneração mínima dos trabalhadores, tirar qualquer corresponsabilidade da empresa por acidentes. Tudo isso é dar segurança jurídica para os trabalhadores? É sabido que nos últimos anos muitas têm sido as ofensivas contra a liberdade de empreender. Liberdade de empreender é o seguinte, a liberdade do empresário de explorar o trabalhador. Na segunda, o governo enviou proposta para motoristas de APPs que prevê, inclusive, contribuição ao INSS e o pagamento mínimo por hora de trabalho de R$ 32,00. Agora veja você, essa deputada é o melhor exemplo do que é o bolsonarismo. Você vota no Bolsonaro? Você vota nos deputados bolsonaristas? Você é trabalhador, tem cérebro e vota nessa gente? Se você faz isso, você precisa ir ao médico, um médico de cabeça, porque essa gente, esse tipo de político, eles servem aos tubarões, aos grandes empresários. E eles colocam a sua cabeça numa bandeja e entregam para esses empresários. Por favor, não se prejudique. Se você não for um desses exploradores, não se prejudique. Não prejudique o resto do seu país votando no Bolsonaro ou em gente ligada ao Bolsonaro. Porque é isso aí que você vai ganhar. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a vocês.